Bom dia meus amores, mais um vlog começando aqui nesse canal Estou indo pra cozinha agora, tomando meu café Porque assim né gente, eu acordei às 6 horas da manhã de hoje Eu não sei se pra vocês é a mesma impressão, mas agora vai dar 10 horas da manhã, 15 pras 10 Eu acordei 6 horas da manhã e eu tenho a impressão que eu não fiz quase nada Eu queria começar logo esse vlog, que vai ser um vlog de leitura Eu vou focar em uma leitura, em um livro que eu já falo pra vocês Mas antes eu vou tomar meu cafezinho da manhã né Ontem a gente foi pra Itapetininga e acabou sobrando um pouco de salgado O Lucas já comeu, eu vou comer esses daqui agora que sobraram Mas eu vou pôr na airfryer pra ele ficar mais crocantezinho, sabe? Cafezinho tomado, estou aqui com o cabelo secando ainda porque acabei de tomar um banho Hoje eu vou começar a ler um livro que se chama Além das Horas Ele é um livro independente, ele não foi publicado por nenhuma editora Ele é uma publicação independente de uma autora chamada Rejane Markman Markman, não sei como que fala, Markman, não sei Vou escrever aí pra vocês o nome dela E a Rejane é uma brasileira que mora lá em Vancouver, no Canadá Ó, o Matheus tá aqui, ele tá deitado na cama Ai, ele tá tão enjoadinho Vem, 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 vem Ele tá dodói, gente Ah, que da ruim Ele só quer ficar comigo hoje Porque ele tá meio gripado, meio resfriado Acho que é resfriado Então, gente, ele tá indo pra escolinha Começou essa semana Ó, minha vida tá uma loucura, gente Mas eu sei que tudo que anda acontecendo Atrapalhou minha lista de leitura Do jeito que eu não imaginava que iria acontecer Eu estava crente que novembro Seria o mês de pôr tudo em dia As minhas leituras e virou uma bagunça Mas depois eu conto isso pra vocês direito O que importa é que, que nem eu falei pra vocês Vou começar a ler esse livro Além das Horas E é um romance que mescla amor, família, força feminina E um pouco de sobrenatural O livro, que na verdade é um e-book Ele tem 130 e poucas páginas 132, se eu não estou enganada E é um e-book que está disponível no Kindle Unlimited Então, se você tem o Kindle Unlimited Você também pode acessar e ler Este livro Eu vou começar a leitura agora Como eu falei pra vocês Junto com o Matheus, que está doentinho Vou deitar ali Vou ler com ele Olha lá, gente Não está dando nem pra apresentar pra vocês Muita coisa sobre o livro Voltei! Estou em outro cenário Estou aqui na sala Pra falar com vocês Hoje já é outro dia E o Matheus está dormindo lá no meu quarto Então, eu achei melhor gravar aqui mesmo Vamos falar sobre Além das Horas Que é o livro que eu estou lendo Acabou que eu não falei muito da sinopse pra vocês no começo do vlog Porque a sinopse lá na Amazon é bem curtinha O livro é narrado em terceira pessoa E nós conhecemos a história do Edward E da esposa dele Que agora eu me esqueci o nome O Edward herdou uma casa Uma espécie de fazenda No Canadá Então, ele foi embora pra lá com a sua esposa Com a mulher que ele gostava Ele se casou E foi embora Assumir essa herança aí E quando ele chegou lá Essa fazenda era meio que um presente de grego, né? Porque estava tudo um pouquinho meio acabado Aí o Edward, então, né? Começou a tentar erguer a fazenda novamente Construir um chalé e tudo mais Logo eles tiveram dois filhos Que é o Theo e a Jenny E aí a gente começa a acompanhar a história dos filhos Os pais ficando velhos e morrendo E os filhos herdando a fazenda Iniciando suas vidas aí De casados Mas o foco do livro é a Jenny E o casamento mal sucedido Que ela arranjou Olha os passarinhos Ela era uma garota mais assim tímida Por conta de alguns acontecimentos da infância dela Mas ela acabou casando com um cara totalmente diferente dela E esse cara ele virou um alcoólatra com o tempo Desempregado E pra tentar ajudar o marido A Jenny foi morar na fazenda com ele Lá eles tinham o serviço da fazenda Junto com o irmão e a cunhada Onde esse serviço gerava uma renda pra eles Porque gerava uma renda pra fazenda E consequentemente pra eles também Mas o casamento da Jenny ó Só está afundando 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 Mas depois de um desentendimento com a esposa Sobre a relação dele Sobre ter filhos O cara desandou totalmente Eu estou em 50% do livro Do e-book E aconteceram umas coisas Eu já prevejo aí algum desastre chegando Sobrenatural também Vocês lembram no começo do vlog Que a sinopse falava alguma coisa sobre sobrenatural, né? A Jenny quando foi no cemitério um dia Visitar a mãe dela Ela meio que desabou, chorou E falou um monte de coisa E quando ela viu tinha um homem Vendo ela ali Um homem de um... Uma figura diferente assim Uma roupa diferente, né? Um estilo diferente E a Jenny meio que desviou o olhar E quando ela olhou de novo O cara tinha sumido Sinistro, né? Depois numa outra situação no cemitério de novo Ela viu o cara E as pessoas que estavam com ela Não viu esse cara Enfim O marido dela está apaixonado Por uma das garotas do bordel E ele está maltratando muito a Jenny Destratando muito ela Ofendendo ela Batendo nela Enfim, gente Tá um caos a relação dos dois E o cara é totalmente oportunista Ele só aceita se separar dela Se ela pagar uma pensão pra ele Se ele pegar a parte dele da fazenda, sabe? Ele é bem oportunista mesmo E a única saída que a Jenny está encontrando Nessa história Pro relacionamento dela Não atrapalhar a vida do irmão Da cunhada A vida dela É se o marido dela morresse É... É isso que tá passando pela cabeça da protagonista Então, eu já tô tipo assim Meu Deus, será que ela vai matar o cara? Tô meio que assim O que eu posso dizer pra vocês É que esse livro tá me prendendo muito Muito mesmo E eu tô assim Lendo a todo momento Querendo saber o que vai acontecer É um livro curto Como eu falei pra vocês Mas a atual situação, né? Cuidando do Matheus ontem Ele enjoadinho Querendo a mamãe toda hora Eu não consegui assim Ler tudo Mas Agora eu vou pegar de novo o e-book pra ler Ele tá deitado Vou deitar um pouquinho do lado dele Antes eu vou comer alguma coisa Porque eu estou morrendo de fome, né? E é isso, gente O livro tá muito legal E eu venho depois contar mais pra vocês E no próximo vídeo Eu faço uma resenha Mais assim Na íntegra, sabe? Apesar de ter falado muita coisa pra vocês agora, viu? Na verdade, assim Eu não sei se eu tô com mais fome Ou mais sono Não Na verdade, eu sei Eu acho que eu tô com mais fome Mas eu tô com muito sono também Gente do céu E hoje é aniversário do meu cunhado Na verdade, assim É a janta de aniversário do meu cunhado Então Eu acho que eu vou dormir super tarde E eu tô acabada de sono Meu Deus do céu Como eu queria estar dormindo Juno com o Matheus nesse momento Mas eu acabei pedindo um lanche Lá na padaria Porque, assim Eu tô com muita fome E sabe quando você Olha tudo que você tem em casa E você não quer comer nada? Na verdade, eu nem sei Se eu queria esse lanche Mas Eu pedi esse lanche Eu vou esperar meu lanchinho chegar Enquanto isso Eu acho que eu vou tomar um copo de suco Porque, sério, gente Eu tô com o estômago lá nas costas Acabei de me dar conta Que as comidas desse vlog Não estão nada saudável E aí E aí Vim aqui finalizar este vlog Gente, já tá na hora, né? Eu terminei a leitura ontem do e-book E acabou que eu não tava muito no pique de ligar a câmera Mas hoje eu estou renovada Porque a gente trabalha, né, gente? Pra conquistar as coisas na vida da gente E... Eu paguei uma moça hoje pra vir aqui fazer uma faxina em casa Porque eu não estava dando conta Não estava mesmo Eu tô com uma tosse horrível Uma tosse alérgica Seca, sabe? Que fica aquela coceirinha na garganta Já fui no médico Estou tomando remédio O Matheus também está tomando remédio, gente Não está indo pra escola Está de atestado Porque ele está com a garganta inflamada mesmo Mas a gente já tá medicando E ele já tá bem melhor Semana que vem ele volta pra escolinha Até coloquei uma ceninha dele aí Indo pra escola pra vocês verem, né? Quem sabe, num próximo vlog Eu falo um pouquinho mais Sobre essa experiência da escolinha, tá, gente? Hoje eu também quero montar a minha árvore de Natal Essa faxina que eu contratei a moça pra fazer Foi justamente pra deixar a casa limpinha Pra mim montar a minha árvore Vou ver se eu consigo fazer isso agora Mas eu também preciso terminar de editar esse vídeo Que eu estou postando hoje Que você está assistindo nesse momento Eu ainda estou editando ele Falta essa cena aqui final Sobre a leitura, galera Eu não posso falar mais Porque corre o risco de alguns spoilers irem ao ar, né? Então eu prefiro não falar muito sobre a leitura em si Sobre o enredo Mas o que eu posso dizer é que foi um livro que me prendeu do começo ao fim Eu fiquei a todo momento, tipo, querendo saber como que seria a próxima parte Achei até interessante o fato da narração em terceira pessoa Não ter me incomodado tanto como algumas me incomodam Enfim, eu vou dar mais detalhes sobre esse enredo Sobre essa leitura na resenha Que eu vou liberar pra vocês muito em breve aqui no canal Então se você ainda não é inscrito aqui no canal Aproveita, já se inscreve e ativa as notificações Pra você não perder as novidades que forem indo ao ar No entanto, se você não estiver recebendo notificações Mesmo estando com o sininho selecionado Me siga nas redes sociais Lá no Instagram, arroba amiga da leitora No Facebook, amiga da leitora No Twitter, amiga da leitora Eu tô sempre divulgando os vídeos, as novidades nas redes sociais, galera Inclusive, Black Friday está vindo aí E as promoções Também estou jogando nas redes sociais pra vocês conferirem Não esquece de avaliar o vídeo clicando em curtir Porque isso me deixa muito contente Me anima a continuar gravando mais e mais pra vocês, tá bom? Então dá uma força aí E clica no joinha Você não vai pagar nada por isso Um super beijo e tchau, tchau!